Música O conceito de patrimônio histórico, didaticamente, metodologicamente, a gente vai dividir um patrimônio material e patrimônio imaterial. No caso do imaterial é o registro e no caso do material é o tombamento. A materialidade seria a questão tangível e aí a gente vê os móveis, os imóveis. E o patrimônio imaterial estaria ligada às práticas culturais, às danças, à comida. Essa materialidade, ela também tem uma imaterialidade, porque os espaços também têm memória, também têm afetividade. Então pensar sempre esse patrimônio tangível como um patrimônio também que tem muita afetividade, que tem muita memória, que tem detalhes importantes, que tem toda uma representação simbólica. O patrimônio imaterial, ele precisa da sociedade, porque na verdade é a sociedade que o legitima quando ele é registrado, depois ele passa novamente por uma avaliação das instituições responsáveis que vão verificar se aquele patrimônio imaterial, se ele realmente ainda tem aquela relevância para o grupo. E aí ele ganha mais uma validade de 10 anos. São gêneros musicais, são ritmos, que é a dança, a comida, mas não a comida em si, mas a forma como se faz a comida. O artesanato, as formas de fazer, as formas de viver, as formas de vivenciar para aquele determinado grupo. E esse conceito também, ele vai se modificar, ele foi se modificando ao longo da história. Desde lá do século XX, ele vem se modificando até chegar nessa ideia que nós temos. Até porque a ideia de patrimônio imaterial, ela é bem mais recente. Ele data lá dos idos do ano 2000, em relação à questão de políticas públicas para valorização dessa imaterialidade. O material não. Esse patrimônio foi reconhecido desde a década de 30. O Serviço de Patrimônio Histórico no Brasil surgiu em 1937. Então, quando ele se estabelece, ele começa a delimitar quais são os prédios de interesse nacional. Nesse período, não existe nem serviço de patrimônio estadual, nem municipal. Isso são instrumentos que vão surgir muito depois, nos anos 90. Então, o patrimônio federal, em 1937, ele faz essa delimitação e se resume dos prédios monumentais. E são as igrejas e o palácio de governo. Isso constitui o nosso primeiro patrimônio, patrimônio mais antigo. E se inclui também o Instituto Histórico, que é um solar, um solar de um barão, e que também é tombado no mesmo período. Aqui no Pará, a gente tem já a ideia de salvaguardar o patrimônio arqueológico, por exemplo, desde o século XIX. Com grandes pesquisadores como Ferreira Pena, por exemplo, que viajou em 1874, fez uma grande viagem no Marajó, e catalogou uma série de peças importantes para essa memória da arqueologia. E nós temos muitas riquezas do patrimônio, desde o arqueológico, o colonial. A cidade de Belém, ela começa a se formar já como capital, como ponto principal de acesso ao rio, que por séculos ainda foi feito basicamente por via fluvial. E ela tem um núcleo central, ela demora bastante para se expandir. Ela vai chegar hoje para esta república quase 200 anos depois de criada, e tem uma arquitetura feita nos modelos portugueses, que são os modelos ainda, digamos, medievais. As ruas são retas, que é uma coisa que não se costuma pensar em relação às cidades portuguesas, mas é um modelo bastante seguido. Foi seguido aqui, seguindo as linhas de topografia. E ela já começa com estabelecimentos de igrejas, de conventos, e a partir dessas igrejas e conventos, que são a arquitetura mais permanente que ela tem, ela vai se desenvolvendo e vai seguindo ao longo do rio, para a Igreja de Santo Antônio, para fazer a conformação que se conhece no período colonial, que é a Cidade Velha e Campina, que não tem ainda a dimensão que nós conhecemos hoje. Essa dimensão vai surgir basicamente no século XVIII, que aí vem a Comissão Demarcadora de Limites, que tem a intenção principal de delimitar os limites Espanha-Portugal, mas que traz técnicos habilitados a fazer uma nova arquitetura, uma arquitetura mais perene e mais elaborada do que anteriormente se tinha. Essa arquitetura do século XVIII, ela dá uma conformação monumental à cidade. Desde esse período, ela já tem esse aspecto monumental, no que ela difere completamente de todas as cidades do resto da Amazônia. Ela só tem rival em São Luís. Manaus vem muito depois. Essa arquitetura que é feita pelas ordens religiosas, basicamente, ela tem a influência das ordens, do todo o contexto em que elas surgem. Por exemplo, o Mercedários tem um tipo de construção, os jesuítas têm outro tipo. Os jesuítas formam escolas para a formação de profissionais. Então, usam a mão de obra indígena, depois usam a mão de obra escrava. E fazem toda a estatuária, toda a talha das igrejas, é com essa mão de obra, digamos, originária da terra. Com modelos que são trazidos pelos padres e que são interpretados por essas pessoas que são locais. Então, isso dá uma riqueza muito grande às igrejas, aos conventos, que é diferente de outras regiões brasileiras, que se baseiam na riqueza entendendo ouro. A nossa não é uma riqueza em ouro, é uma riqueza em cor, em desenho, em interpretação da realidade. Claro que valorizada e incluída nessa nova arquitetura que vem com os técnicos europeus, basicamente, o lande, que constrói grande parte das nossas igrejas no século XVIII, e os palácios também, e as residências da população mais favorecida. São o começo dos palacetes que vão chegar ao século XIX. Nós temos um conjunto de prédios desse período, que vai se conformando esses pontos de apoio, digamos, que vão sendo construídos. Igreja do Carmo, que é o limite, praticamente, da cidade. Na frente da Igreja do Carmo, tinha a Igreja do Rosário dos Brancos, que desapareceu em 1938. A Igreja de São João, que é considerada um patrimônio dos mais valiosos, que foi considerada a joia da nossa arquitetura, que é a do lande também. Nós temos a Igreja de Jesuítas, Santo Alexandre. A Catedral, que já é obra, basicamente, portuguesa mesmo. Deveria ser a terceira igreja mais importante do domínio português, que na época, praticamente, se estendia pelo mundo. A Igreja de Santana, século XVIII ainda. A Igreja do Rosário dos Pretos, que é um pouquinho já do final do período. A Igreja de Santo Antônio, Convênio de Santo Antônio. Essas igrejas, elas dão os pontos de apoio. Na frente delas, elas têm um espaço aberto, que não é praça ainda. É só um largo, é só um espaço aberto, onde geralmente se comercia. Ao lado disso, começam a surgir também residências da elite. Nós temos o Solar Barão de Guajará, que é hoje o Instituto Histórico. Nós temos algumas casas já da Cidade Velha, algumas residências que permaneceram nesse período, que não são de autoria de grandes arquitetos, pelo menos que se saiba, mas já é um desdobramento da presença deles dos modelos que foram colocados. Alguma coisa tem também de segurada ali na área do comércio, mas tem esses pontos de construções ainda do período do século XVIII. E o Land, de certa forma, ele tem uma história, assim, no período da borracha, por exemplo, o Land não só era desconhecido como não se tinha nenhum relevo para as obras dele. O Land, embora fosse italiano, ele entrava nesse hall porque ele construiu para os portugueses. ele construiu uma cidade que era portuguesa. E hoje o patrimônio deixado por Land é extremamente valorizado como sendo aquela âncora que nós temos de arquitetura erudita no período colonial ainda. E que é avançada tanto em relação a São Luís, obviamente muito mais em relação a Manaus, e é avançada no Brasil. Ela não só é avançada aqui na região, ela já fica naquele limite entre vários estilos que vai predominar com uma formação acadêmica que eles tinham e que é uma coisa inédita para nós aqui no período. A obra do Land tem toda uma influência, mas mais importância na nossa memória, na memória coletiva. Esses são os marcos, quando a gente lembra da cidade velha, a gente lembra das igrejas, do Palácio, do Largo, todo aquele contexto que foi criado exatamente pelo Land. E aí a gente vai passando, chegando ao momento importantíssimo, que é o momento da chamada Bela Epoca. A Amazônia, o Pará e Manaus se destacam na produção de borracha. E aí então nós vamos ter o reflexo disso exatamente na arquitetura. Nós vamos ter vários espaços. Os palacetes, o Palacete Pinho, o Palacete Bolônia, as praças. O Antônio Lemos vai proporcionar uma série de reformas também na cidade, de embelezamento dessa cidade. É claro, esse embelezamento, em alguns momentos, ele também quer dizer exclusão. Ou seja, a cidade, ela foi feita por um determinado grupo. Esses sujeitos que compõem a cidade, mas que são de grupos sociais, que não conseguem alcançar essa ideia de Bela Epoca, dessa Paris na América, de fato, eles passam a ser excluídos ou uma tentativa, na verdade, de exclusão dessa população. Nós vamos ter aqui o Cemitério da Soledade, que é de 1850. Ele tem toda uma arquitetura também eclética, que lembra uma série de elementos também desse período, o uso, por exemplo, do mármore, o gradil. O Teatro da Paz também vai ser construído. A ideia de Bela Epoca está atrelada à ideia de civilização, onde nós vamos ter a cultura erudita circulando naqueles espaços. E o Teatro da Paz vinha coroar essa ideia de Bela Epoca. E a Praça da República também vai estar inserida dentro de um contexto, não só da Bela Epoca, mas também de um outro evento histórico, que é a questão da proclamação da República. E construir uma outra memória histórica para a cidade. Um determinado grupo que assume o poder quer apagar a outra memória anterior. A memória da monarquia, por exemplo. As ruas de Belém terão seus nomes modificados, para nomes de positivistas, para nomes de republicanos. Na verdade, o monumento à República é só o monumento da Mariane. Os demais fazem parte de uma reforma do Antônio Lemos. A Mariane, belíssima, com a sua adaga, o modelo de mulher, desse modelo romano, clássico, que a França toma também de exemplo para ser o símbolo da República Francesa. Mas a base não é. A base é para apagar a ideia revolucionária de liberdade, que isso não cabia bem para os militares. Por exemplo, o construtor do Mercado de São Brás, que é a filha do Santório, que já é começo do século XX, ele desconsiderava completamente toda a arquitetura colonial. Porque ele dizia que era uma arquitetura feita por portugueses e que era uma arquitetura totalmente sem valor. Porque ela não era uma arquitetura com o que ele considerava o erudito italiano. Quando o Santório vem para cá como italiano, ele já vem para um país. Nós somos o Brasil, nós não temos mais ligação com Portugal. Então ele fazer esse tipo de comentário, ele elevava o ideal da República, que o desligamento de Portugal é toda uma ideologia que tem, que desmerece. Preservar o patrimônio é fundamental. Ele é a marca de uma história, ele é a marca de trajetórias, ele é a identidade. Conhecer essa história é fundamental. Mas para conhecer essa história, eu preciso preservar esse patrimônio. Ele precisa estar vivo. Então eu preciso ter acesso, eu preciso fazer a leitura desse patrimônio. Essa história não é só de Belém, ela é de todos nós. Belém somos nós. Então é a nossa história, é a nossa identidade que precisa ser preservada e com urgência para que ela não acabe, não desapareça. Legenda Adriana Zanotto